Eu comecei a exibir outro vídeo, ele disse outra coisa. Então, para que talvez seja esclarecido isso, o porquê disso, ele disse que não sabe quem foi. No outro, que está tarjado, ele disse que foi o Giovanni. Hoje ele disse que não foi o Giovanni. Então, existem dois vídeos, um tarjado e um que ele disse que não é. Eu acho que seria salutar até que, por um pedido, talvez, eu não tenho procuração dos jurados, mas, em benefício da verdade, seria interessante manter. Eu acredito até que o doutor Lucas endosse meu pedido. Doutor Nilton, eu vou de novo devolver a palavra para o senhor terminar. Perdão, excelência, desculpe. Não quis ser grosseiro com a excelência, me perdoe. Não é ser grosseiro, é só porque senão a gente começa uma sobreposição de voz. Mas, aqui, o senhor em si, eu vou falar, o senhor de novo... Desculpa, excelência, me perdoe. Então, o senhor tem a palavra, por favor, pode falar e o senhor... Não, é só isso, excelência. Eu agradeço e peço desculpas. Está ótimo, então. Da maneira como foi colocado aqui, doutor Nilton, eu realmente não consigo enxergar qualquer relevância de segurar aqui a vítima. Se o senhor tivesse dito que, eventualmente, haveria necessidade de fazer uma cariação, algo nesse sentido, desde que de maneira concreta, também apontando aqui quais são os pontos de divergência, perfeito. Agora, do contrário de dizer que a vítima pode esclarecer... Não, ela já foi ouvida, já foi inquirida pelo Ministério Público, assistência pelo senhor, o jurado tira a oportunidade e pelo juiz também. Seria pura e simplesmente repetir um depoimento que já foi feito. Então, em absoluto, não tem espaço para que isso aconteça, razão pela qual, então, o pedido fica indeferido. Aí, Alvo, pois não. Só, me desculpe ser repetitivo e incisivo, mas o ônus da defesa me obriga e me impõe isso. Nós iremos ouvir aqui a Dailton, o cabelo da Delegacia de Homicídios. A DHPP hoje está na Assembleia. É o policial que está falando ao fundo também. Uma cariação entre Paulo e a Dailton seria extremamente salutar para tirar qualquer dúvida sobre o que aconteceu, excelência. Por isso, insisto, mais uma vez, já com o meu pedido de desculpas e com o máximo respeito da opinião de vossa excelência. Opinião não, vossa excelência decide, vossa excelência não opina, vossa excelência decide. Máximo respeito a qualquer pensamento divergente. Só isso, excelência. Só isso, excelência. Não, desculpe ser insistente, excelência. De novo, a resposta que foi dada pela vítima aqui é que não se recorda sobre efeito do medicamento. Então, qual seria a relevância de colocar uma pessoa para fazer uma cariação com outra, para falar eu não lembro do que aconteceu? Se ele dissesse... Desculpe, desculpe, desculpe. Perdão, até vou desligar. É uma dificuldade, né? Exato, vira aqui. Primeiro, não é um debate. Segundo, muito menos um bate-boca. Então, não há condição do senhor falar e eu começar a falar mais alto que o senhor e nem o contrário. Então, vamos lá, né? Acho que o senhor encerrou a sua manifestação, agora eu preciso decidir. Então, conforme eu dizia aqui, se a pessoa que já respondeu por mais uma vez ao promotor de justiça, depois ao senhor, que não se recorda porque sabe o que foi feito de remédio, não há cariação fazer porque ele vai dizer que não se recorda. Agora, se isso é verdade ou não, é uma outra questão que vai ser analisada pelos jurados e depois verificada se isso é relevante ou não para decidir. Então, dessa forma que mantém-se o indiferimento em relação ao requerimento que foi feito, nós prosseguimos. Pode iniciar ali, por favor, Alvo. Vamos lá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O nome completo da senhora, qual que é? Camila de Andrade Pires Marodin. Camila, em relação aqui ao Giovanni Soares Machado, a senhora conhece a pessoa que é acusada? Não. Eu verifiquei aqui, Camila, que a senhora figura como vítima nesse processo, é isso? Sim. Nessa condição será ouvida. Me parece que também já perguntaram para a senhora em relação à presença do Giovanni, que é o acusado aqui em plenário, enquanto a senhora presta depoimento. A senhora disse que não tem problema. Não. Confirma, é isso mesmo? Sim. Tá ok. Então, quem conversa com a senhora a partir de agora, o doutor Lucas, é promotor de justiça, tem a palavra. Bom dia, senhora Camila. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Senhora Camila, como a senhora deve imaginar, nós estamos aqui para apurar um fato que ocorreu de 31 de janeiro de 2022. Segundo o consta aqui, a senhora foi vítima de uma tentativa de homicídio, juntamente com o senhor Paulo. Segundo o consta da acusação, um atirador teria disparado contra a senhora e quem dirigia o carro naquela ocasião seria o senhor Giovanni, conhecido como o menor, que é a pessoa que está sentada aqui. Me fala uma coisa para a gente começar. O que aconteceu naquele dia? Eu estava em casa e, como eu estava sem dirigir tudo, pedi para o Paulo vir fazer um mercado para mim, para mim comprar, para mim, para as crianças, tudo. Aí eu falei, ah, eu vou de a pé, eu acho que eu vou de a pé. Ele falou, não, eu te levo de carro. E como era perto, para comprar as coisas mesmo. A gente foi, comprou tudo. Aí ele estacionou na frente do portão. Eu abri a porta de trás para pegar as sacolas. Ele veio ajudar a pegar as sacolas, que era bastante. Nisso, quando eu já escutei o primeiro barulho, eu já pulei com medo de ser atingida e pulei para dentro do carro. E fiquei agachada no banco, até eu escutar o estiro parar. E quando eu escutei que parou, eu olhei assim, não vi mais nada. E daí corri para dentro, de casa. Entendi. E daí? Aí, nisso, eu encontrei com o Paulo dentro de casa. Daí, perguntei para ele, meu Deus, o que foi isso? Daí, ele falou, Camila, eu estou baleado. Daí, ele falou, o que eu faço? O que a gente faz? Daí, eu falei, vamos para o hospital. Isso, a gente pegou o carro, foi até um pedaço. Aí, não sei se pegou um tiro no pneu do carro, furou no deslocamento, né? Que estava meio correndo para a gente chegar no hospital rápido, que ele estava meio mal. Aí, o pneu do carro furou. A gente parou numa rua, eu comecei a gritar, pedir socorro, porque eu fiquei com medo, né? De acontecer alguma coisa com ele, ali, ele falecer dentro do carro, comecei a pedir socorro, ajuda. Uma pessoa não quis ajudar, daí, quando eu estava gritando na rua, uma outra pessoa falou, moça, calma, eu vou descer, eu vou levar vocês para o hospital. E levou a gente no hospital. E foi isso. Inicialmente no UPA? Isso, inicialmente no UPA. Depois ele foi para o hospital trabalhador, você sabe disso. Sim, aham. Entendi. Senhora Camila, agora vamos para o que interessa. A senhora sabe quem foi que fez isso? Não, porque no primeiro disparo que eu ouvi o barulho, eu já me escondi dentro do carro, eu não consegui ver quem foi, porque eu fiquei com medo, e na hora eu corri, abaixei a cabeça e fiquei de joelho dentro do banco de trás. E eu só me ergui quando parou os disparos. Daí eu olhei e vi que não tinha ninguém. Corri, correndo mesmo para dentro. Nem olhei para trás e corri para dentro de casa. Então a senhora não sabe nem quem estava dirigindo, nem quem desceu para tirar. Não, desde o meu primeiro depoimento, eu expliquei isso, que para me proteger mesmo, eu me abaixei. Estava com medo, tudo, e na hora que eu saí correndo, nem olhei para trás. Entendi. Então a senhora, quanto à autoria, a senhora não consegue contribuir nada com a gente aqui. Isso? Infelizmente, não. Entendi. Senhora Camila, esse fato aconteceu que dia? Ai, eu não vou me recordar o dia exato, mas eu acho que foi janeiro, fevereiro. Não me recordo exatamente a data agora. Diga uma coisa, quem que é o Kim? É o meu falecido marido. Então esse fato aconteceu, a senhora disse, janeiro, fevereiro, já tem a data aí, 31 de janeiro. Quando que o seu marido, é seu falecido marido, certo? Sim. Mataram ele? Mataram. Que dia? Dia 7 de novembro. Dia? De 2021. Ou seja, dois meses e pouco antes, é isso? Como que ele foi morto? Ele foi assassinado. Onde? Na festa de aniversário dos meus filhos. Como que foi? No final da festa. Chegaram pessoas lá? Só estava eu, minha mãe, minha irmã e umas crianças que tinham ficado para brincar nos brinquedos, meus filhos, que iam embora, a filha dele do outro relacionamento, que iam embora depois. Mataram ele na frente dos filhos? Só do meu maior, que ele se escondeu embaixo do vidro de uma mesa que estavam os brinquedos, e daí o meu maior conseguiu ver. O menor tem envolvimento? Não. Não? Não. A senhora sabe quem foi? Não. Eu estava dentro do salão de festa quando mataram ele. Fala uma coisa, Camila. Seu marido era traficante? Eu não sei te dizer. Não sabe dizer? Não. Eu fiquei sabendo de muitas coisas depois que ele morreu, mas eu não sei o que é verdade, o que não é. E assim, o senhor promotor, com todo respeito, eu também não tenho mais interesse em saber o que ele fazia ou não. Então, a senhora não sabe se ele traficava. E essa é a resposta? Sim, não sei. Tá bom. A partir daí, você é processada por tráfico de drogas, associação por tráfico em Piracuara? Sim, mas eu já fui absolvida de um processo. E está respondendo o outro? Estou, aham. Por tráfico? Sim. A senhora, inclusive, está atualmente em prisão domiciliar por conta de ter filhos pequenos, é isso? Sim, aham. Então, a senhora teve que pedir autorização para o juízo lá de Piracuara para liberar a senhora para a senhora vir aqui. Sim, tive que... A senhora está presa dentro de casa, é isso? Sim, tive que insistir para vir. Entendi. A partir daqui, então, senhora Camila, como a senhora é ré de um processo de tráfico de drogas lá, eu sou obrigado, como promotor de justiça, a comunicar à senhora que a senhora não é obrigada a responder minhas perguntas, porque isso pode acabar te incriminando no processo lá. A senhora tem o direito, mesmo com testemunha aqui, de ficar em silêncio. Então, a senhora pode optar. Se a senhora quiser falar, a senhora fala. Se a senhora não quiser falar, a senhora não fala. Depois que o seu marido faleceu, que ele foi morto, a senhora assumiu o comando do tráfico? Eu fui presa, ó, meu marido demorou três dias para ser velado. Meu marido, ele morreu no domingo, eu terminei de enterrar ele na quarta-feira. Eu fui presa na sexta-feira de manhã. Como que eu assumi o tráfico em quatro dias? E depois a senhora não saiu, em seguida? Eu saí, mas eu não estava traficando. Eu saí, eu fiquei, acho que não foi nem 30 dias na rua, e aconteceu tudo isso, eu voltei presa. Entendi. A senhora vai responder minhas perguntas? Eu posso mostrar? Eu posso responder conforme o senhor for perguntando, se sim ou que não? Pode ser. Fica ao seu critério. Me diz uma coisa, a senhora, a vida que a senhora levava. Nós temos diversas fotos, inclusive com um bolo de dinheiro, diversas fotos da operação que nós trouxemos lá de Piracuara. Essa vida que a senhora levava, esse dinheiro que a senhora tinha, lancha, camaro, tudo. Da onde que vinha esse dinheiro? Financiado, né, senhor? Financiado, né? Tudo financiado. Não, não era todos. Não, tinha carro que não era nosso. O carro que era nosso era um Audi, que era financiado, tinha sido pago, acho que, seis parcelas. O resto deve tudo para o banco. Meu nome, inclusive, está até sujo, porque esse carro era financiado, o Audi. Os outros carros não eram nossos. Todo mundo, acho que tem, hoje em dia, jovens postam as coisas nas redes sociais. Hoje em dia existe cartão de crédito, então você sai para comer, você ir em alguma coisa, quer dizer que você está traficando? Eu trabalhava, eu tenho como provar que eu trabalhava. Eu trabalhei para o Boticário, eu trabalhei para várias marcas, Romanha, É Vivo, LG, 51. Eu tenho uma loja de roupa onde tinha câmera, onde tinha ficha das clientes. Mila Modas? Mila Modas. Ficava na Avenida Juriti 297. Fechou? Fechou. Onde tinha câmeras que viam clientes entrando e saindo com roupas. Tinha a contabilidade comprando roupas das lojas, vendendo, caixa da loja, cartão de crédito, todas as clientes que passavam, todas as notinhas, inclusive, tudo isso foi levado. A gente tinha também outros tipos de renda. Eles afirmam que é do tráfego, eles afirmam que tinha 1 milhão e 200 na minha conta. Eu queria ver qual é o saldo que mostrava que tinha 1 milhão e 200 na conta. Isso é mentira. Isso daí foi uma brincadeira feita do meu finado marido, onde eles, num grupo, zoando, eles fizeram lá um monte de montagem e colocaram o valor. Pode pegar um especialista e ver. Metade das coisas que estão falando são mentira. São mentira. Metade? A outra metade é verdade? Não, da parte dele eu não posso falar, né, doutor? Eu não posso pagar pelo... Se ele fez alguma coisa errada ou não, eu não posso responder por ele. Outra questão, Camila. Arma. A senhora tem um arsenal de armas? Seu marido tinha um arsenal de armas? Não tinha. Eu era caque e eu tinha duas armas. Duas armas. Porque a gente era caque e morava numa chacra, numa região longe de tudo. Não tinha armas, então? Tinha. Não. Metradora? Não, não tinha. Fuzil. Não tinha. Não tinha. Não tinha. De colete balístico. Colete balístico? Eu não lembro se a gente tinha comprado porque eu tinha caque. Eu tinha algumas coisas, coldre, algumas coisas agora, exatamente. Eu não vou lembrar, mas eu tinha duas armas que eram do meu caque. Que foram as armas que foram apreendidas. Tá bom. Claro que eu não vou ficar exibindo, mas eu conheço também o professor Doutor Thiago, só vou mostrar depois tudo para os senhores jurados. Quem que é maninho? Quem que é maninho, Camila? Não quero responder, doutor. Não quero responder. Não. Quem que é Fran? Não quero responder, doutor. Quem é Noeli? Não quero responder, doutor. Tá bom, então, Camila. Só para a gente finalizar. O menor. A senhora começou, a primeira pergunta que o juiz fez, conhece ele? A senhora falou não. A senhora confirma? Não conhece? Não conheço. Tá bom, só isso. E pela assistência, doutor, alguma pergunta? Sem pergunta. Sem pergunta. Pela defesa? Sem pergunta. Bom dia, Camila. Bom dia, doutor. Camila, quando, após os fatos, a senhora foi prestar algum depoimento na DHPP aqui em Curitiba? Fui. Houve pressão para dizer que era A ou B que teria cometido esse fato? Sim, eles queriam que eu desse o nome de alguém, falasse que só assim poderiam me ajudar, mas desde o meu primeiro depoimento eu falei que eu não vi ninguém. Mas tinha uma pressão? É, eles queriam que eu falasse quem foi, mas, como eu disse, eu não vi quem foi, não poderia falar. Desde o início a senhora disse? Desde o início. Afirma que não tem. Desde o primeiro, tem tudo gravado, tudo escrito. Eu sempre falei que eu nunca vi ninguém. Existia também uma pressão do advogado, então advogado da senhora, junto com o delegado, para dar o nome de alguém? Eles queriam que eu colaborasse com a polícia, mas como que eu ia colaborar se eu não vi? Eu ia falar, acusar uma pessoa sem ter certeza? Não tinha como. Eles queriam que acusasse esse rapaz, Giovanni? Não, não conheço o Giovanni. Mas queriam que acusassem ele? Ele, eu não me recordo se falaram o nome ou alguma coisa na hora. Ok. A senhora conversou com o Paulo, quando que a senhora conversou com o Paulo depois dos fatos? Com o Paulo. Também foi vítima? Eu não falei com ele, porque daí ele ficou no hospital um bom tempo e ele estava no hospital ainda, quando eu voltei para a cadeia, foi presa. Depois disso, então, a senhora não teve nenhum contato com ele? Não. E a pessoa chamada Felipe, tem algum Felipe próximo de vocês? Eu tinha um primo de segundo grau. Faleceu já? Faleceu. Esse Felipe, qual era a relação desse Felipe com o seu marido? Olha, na verdade, assim, a gente se via bem raramente, bem raramente. Ele era um amigo assim, mas não próximo, assim, um amigo mais distante. Mais distante seu ou do seu marido? Ah, assim, a gente não se via diretamente, era muito raro, assim, a gente se vê, algum aniversário, alguma coisa desse tipo. Ok. Ele foi morto? Foi. Quando que ele foi morto? Ai, não me recordo quando. Se a senhora não quiser responder também, não tem problema. Não, respondo sim. Ou se não souberam. Não, eu não lembro a data mesmo. Ele tinha algum envolvimento, esse Felipe, com o tráfico de drogas? A senhora sabe, não sabe? Eu saiba, não. Ok. A senhora conhece uma tal de Joyce? Sim, conheço. Ela era minha cabeleireira. Ela tinha alguma coisa a ver com esse Felipe, não? Ela era namorada, mulher dele, não sei exatamente. Ela era comadre de vocês, alguma coisa, só cabeleireira? Sim, ela foi madrinha do meu casamento. Foi madrinha do casamento? Sim, aham. Sim. A senhora, quantos depoimentos a senhora deu na delegacia, na DHPP? Acho que foi só dois. Dois? Uhum. Por que dois? Quando aconteceu o fato e daí quando eu estava presa, me chamaram novamente. Por que que eles chamaram a senhora novamente? Não sei te dizer. Eu não sei nem por que me colocaram como testemunha sigilosa, porque eu nunca pedi para ser testemunha sigilosa, nada. Essa era a próxima pergunta. Por que que a senhora estava como sigilosa? Não, eu nem sabia. Quando chegou o papel para mim, só falaram para assinar e eu perguntei o porquê deles, falaram que era para mim questionar quando teve aquela audiência. Hoje a senhora está sendo representada aqui por um advogado, uma assistente de acusação. A orientação que a senhora passa para ele com relação a um pedido de condenação ou absorção desse rapaz, qual é? Não, eu falei que eu não vi ele mesmo, que ele teria que ser absorvido, porque eu não vi que foi ele. Não tem prova com relação a isso? Que eu saiba, não. E teria, Camila, aqui a senhora pode falar até olhando para os seus jurados, teria algum motivo desse rapaz atentar contra a sua vida? Não. Nenhum? Não. Ok. Doutor Tiago, eu estou satisfeito, devolvo a palavra, agradeço, muito obrigado. E pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Camila, a senhora chegou a ser alvejada, ou seja, chegou a ser alcançada por alguns disparos? Graças a Deus, não. Foi só o Paulo, é isso? Sim, pegou dois tiros nele. Esse veículo que era utilizado, que veículo que era e de quem que era? Era do cunhado dele, eu não sei se era do cunhado dele ou do pai do cunhado dele. Vai ser que ele emprestou de algum dos dois, não me recordo agora bem certo se o proprietário era o cunhado ou o pai do cunhado dele. E esse era um veículo regular, listo, é isso? Sim, aham. O carro ficou parado no estacionamento, a polícia veio, tudo, viu? Aí depois, eu acho que o dono veio pegar. Tá, ok. Fora a senhora e o Paulo, tinha mais alguém no carro? Não. Esse episódio aqui trouxe alguma consequência para a senhora? Que a senhora queira apontar? Por exemplo, eu conversei com o Paulo aqui, ele disse que ficou uma semana internado, depois passou por três cirurgias e até hoje tem sequelas, né? Em relação à senhora, você verificou algo parecido? Fora o medo, né, do que aconteceu assim, meu Deus do céu. Então, fora isso, não. A senhora disse que não sabe quem é que praticou esse fato, né? Sim. Mas a senhora sabe dizer o porquê que ele aconteceu? Não, até hoje eu não sei, doutor. Para todos os efeitos, então a senhora estava chegando... A casa era de quem? Era de uma sobrinha minha. A senhora chegava na casa da sua sobrinha e quando de repente pessoas atiraram na senhora, a senhora não sabe dizer o porquê, é isso? É, eu vim do mercado, eu não cheguei a ver o carro parado, tanto que dá para ver no vídeo, assim, que eu saio bem tranquila, abro a porta do carro, assim, quando eu faço menção de pegar sacola, eu escuto os tiros e já me jogo para me proteger a minha vida mesmo, senhor. Antes ou depois, a senhora recebeu ameaças? Não. Ninguém procurou a senhora por qualquer meio? Não, doutor, eu fui presa faz um tempo que eu saí, mas eu não tenho contato com ninguém, doutor. Eu evito qualquer tipo de contato com qualquer pessoa para preservar a minha vida, a vida dos meus filhos. Antes desse episódio, ninguém entrou em contato com a senhora por rede social, ainda que por perfil falso? Não, eu pedi para minhas redes sociais serem excluídas, eu não tenho mais Instagram. Não, não, veja, vou repetir a pergunta. Esse fato aqui aconteceu em janeiro, dia 31 de janeiro de 2022. Sim. Antes desse dia, alguém ameaçou a senhora, procurou a senhora para falar alguma coisa por rede social, por outro meio? Antes eu tinha redes sociais, agora eu não tenho mais. Mas eu vou repetir a pergunta, alguém procurou a senhora? Não. Para ameaçar, para questionar algum ponto sobre a cerca do que a senhora teria feito, iria fazer? Não. Não? A senhora foi ouvindo a delegacia de polícia? Sim. Com quem a senhora conversou lá? Eu acho que foi com o delegado, eu não me lembro quais policiais estavam ao lado, mas eu dei meu depoimento para ele. O que a senhora contou para o delegado, para os policiais, quando foi ouvido? Que eu não vi, que depois eu vi pelas câmeras, que depois foi puxada as câmeras, que eu vi que era um palho cinza. Mas eu não tinha nem certeza da cor, se era um cinza ou um metálico, isso. Mas a senhora não mencionou para o delegado de polícia que recebeu ameaça? Não. Isso não foi dito? Não. Quando a senhora trouxe o depoimento para o delegado de polícia, para a equipe policial, esse depoimento foi gravado? Foi. Foi escrito e acho que os dois foram gravados. Está ótimo. Então, eu não tenho mais perguntas, eu agradeço. Camila, a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada. Desculpe qualquer coisa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.